MÚSICA 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 Já comprei a bebida, mandei encher a piscina Já chamei as meninas, só selecionadas As mais top do que existem, até pras fan solo Mandei o convite, eu disse, é sabadão Fim de semana chegou E vai rolar uma parra na chagrado, meu amor É sabadão Fim de semana chegou E vai rolar uma parra na chagrado, meu avô É sabadão Fim de semana chegou E vai parrolar uma parra na chagrado do meu amor É sabadão Fim de semana chegou E vai rolar uma barra na chagrada, meu avô!